Opa, ó, é o seguinte, olha isso, eu vou baixar a luz, calma pô, ninguém precisa se exaltar aqui, fechou? Eu vou baixar a luz, sem luz, o Felipe vai ficar com a luz fraquinha, não, ninguém precisa se exaltar aqui, ó, eu vou ficar com a minha luz no chão, fechou? Eu não vou jogar a luz na cara de vocês, vocês tão vendo que eu tô armado? Não, calma aí, ó, eu vou apanhar a minha arma no chão, ó, solta ele, ó, para aí tio, para aí tio, para aí tio, para aí! Nossa, Wesley, Wesley, tá botando o chão, cara, calma, 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 você matou o cara, mano, tá mano, ele já tá achando de mim, velho, olha isso! Não, 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 não puxa, você matou o cara, mano, vou arrasar, Jordi? Jordi! Eu queria chamar a ambulância, cara, não, já era, já matou, 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 mano, não, não, toma, vamos usar, vamos lá, vamos lá, vai dar. Será que tá querendo, vem lá, ai meu Deus, ah, não acredito! Pô, sumiu, mano, cadê o cara, mano? Cadê aí, Felipe? Não! Meu Deus, mano! Cara, eu vou pôr-se de sangue ali, velho! Cara, cadê o cara, mano? Mano! 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 Família, iniciou o Spirit Box? Boa tarde, eu peço licença aqui nesse local, meu nome é Felipe, estou com o Jefferson aqui, a gente gostaria de saber se há algum Espírito, algum apresente que queira estar aqui se comunicando com a gente, a gente pede pra você ficar bem à vontade, e o aparelho tá na minha mão aqui, vai detectar a sua presença se você se aproximar. Pô, olha isso, na cama aqui, ó, olha isso, cara! Rapaziada do céu, olha isso! Você viu isso aí, irmão? Você é louco, ela ia fazer assim, ó! Ih, voltava! Pode me dizer o seu nome? Boa tarde! Pode me dizer se tinha alguém de cativeiro aqui? Preso aqui nesse local? Você ficou preso aqui? Você ficou preso aqui? Pode me dizer o seu nome? Sim! Eu vi que tem bastante roupa aqui, ó! Essas roupas aqui eram suas? Trabalho! Trabalho! Te prenderam aqui nesse local? Sim! Sim! Estavam te prendendo aqui então, aqui é um cativeiro! Não! Tinha mais do que uma pessoa aqui? Presa nesse local? Fala um número aqui, ó! Chegaram a tirar a vida de alguém aqui? Essas... Essas... Sim! Era você? Tem bastante caco aqui, galera! Olha, a gente veio aqui pra tentar ajudar! A gente precisa... É verdade! Você aceita aqui uma oração? A gente pode estar trazendo uma vela! A gente pode estar retornando à noite aqui? Exato! A gente vai tentar saber... Eu precisava saber dos seus nomes! Pra gente saber... Sobre a gente tentar encontrar a sua família... Nossa, você tá falando muito aqui! Aqui ficou gente aqui também? Olha, mano! Parece tipo um banquinho, ó! Tem um banquinho, ó! Tipo um pinico, cara! Monta de roupa! Olha a marmita! Mãe, tio! Quantas pessoas presas aqui nesse local? Muitas! Muitas, parece que... Dentro da água... Galera, tá visível que aqui foi mantido pessoas em caras privadas aqui, né? E pessoas perderam a vida aqui... Falou pra sair, parece que... A gente corre risco estando aqui... Ó, tem cueca, tem aqui... Ai, que dor no meu pescoço, mano! Sai! Tem alguém chegando aqui? Sim! Sim! Então... Sai! Sai! Tem alguém vindo? Alô! Sim! Alô! Será que tem gente chegando? Tem alguém vindo aqui? Tem! 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 Baixa lá! Eu vou desligar aqui, tá? Tá, moço? Sai, moço! Eu vou desligar! Rapazão! Cuidado, mano! Cuidado, cuidado! Cuidado! Tô de novo! Gente, chega! HA! Eu vou desligar! Tem! O que é isso? Gente, mano Olha o barulho do calçado Estão aguentando, estão aguentando Estão ouvindo, estão ouvindo Vamos sair daqui Galera, a gente vai vazar daqui Vejo aí Vô, te sheriff Nove,,, o tono